Olha só, nós estamos aqui em Coqueiro de Mirangaba, na tradicional festa de Santo Reis. E olha só, Tiana, sua louca! Vai lá com minha querida Tiana! Então, Lidia, que maravilha! Festa linda, cheia de quilombolas, lindão! Os bichos, é maravilhoso, viu? Com todo respeito! É isso aí, galera maravilhosa de Augusto Urgente, estão de parabéns, todo evento, marcando presença, maravilhoso, maravilhoso, viu? Festa maravilhosa! Uma festa dessa aqui dá até vontade de saltar a cerca! Dá, dá sim! Como é que não dá? Só tem quilombolas! O bicho, tudo bom! Eita, que maravilhoso, querida Tiana! Cantora daqui da região, vai lá com essa lindona, então, lindona! Nessa festa aqui, tá solteira, casada ou enrolada? Casada, mas o marido não dá comigo! Tá aqui não? Tá onde? Tá fora! É! Tá fora! Que maravilha, viu? E esse é o Rodrigues dando um show! E eu vou pegar essas meninas! Ah, tá! Vem cá, lindona! Você é nessa festa aqui, acompanhada? Sim! Esse lindão aí é o seu? É! Aí ele fica só atrás! Só atrás! Meu Deus do céu! Olha que morenaço! Esse aqui eu já vi vendendo banana na feira! Esse aqui entende de banana! Então, lindão, que maravilha! Vocês aqui, estão de parabéns com essa festa! Maravilhoso, maravilhoso! É, nos quilombolas, uma festa maravilhosa dessa aqui! É gostoso demais, viu? É só numa rocha! É boa demais! Esse aí é rocha, viu? Meu Deus do céu, uma festa dessa não pode ninguém ficar solteiro! Você tá solteiro, lindinho? Precisa! Você é da onde? É daqui de Coqueiros? É de cabeça! Tá sozinho! Olha que bebê lindo! Um encontro de cabeça! Então, lindão, que maravilha! Coqueiros tá de parabéns com a festa maravilhosa dessa! Rapaz, nós só tenho a agradecer, né? Coqueiros aqui, parabéns! Rapaz, o município tá melhor que cidade! Que cidade não tem esse maior... Trazer as festas que nós estamos trazendo pra cá! Município, né? É, batendo o recorde aqui, graças a Deus! Eu sou o feirante, graças a Deus! Você como feirante, você já trabalha com banana, né, lindão? Banana não! Ó, sou mais... É, é! Batatinha! Ah, você trabalha com batatinha? É! Saca, era com banana! Ó, ó, meu feirante aqui, ó! Caboca! Caboca! Nego! Ô, Nego! Vou pegar Nego! Então, Nego, que maravilha, né? Coqueiros tá de parabéns com esse evento maravilhoso! Tá de parabéns, tá de parabéns! Você é daqui de... Sou de Fazenda Palmeira, é pertinho daqui! É pertinho daqui, né? Só dá um pulo! Só dá um pulo! Então, parabenizar nosso querido prefeito de céu, também a vereadora Socorro, por realizar essa festa! Parabéns, parabéns! Tá, ó, top, top, top! E você, casado, solteiro ou enrolado? Casado, casado! Eita, que dó! Casado! Bem casado, né? É ela! Oi, lindona! Tudo bom? Tudo bom! Vem cá! Você, casada, solteiro ou enrolado? Sou casada! Cadê ele? Olha ele aí, ó! É ele! Eu dando em cima, mulher! É ele mesmo! Deixa eu sair devagarinho! Pronto! Olha só! Olha que morenão lindo! Então, lindão, nessa festa aqui você tá acompanhado ou solteiro? Tô acompanhado! Cadê ela? Ah, ela tá aí, né? Então, vou sair você daqui? Tô, sim! Aqui só tem quilombola lindo! Só, viu? É! Que maravilha, viu, Al? Olha o tamanho daquele menino! Vou ver se eu pego aquele grandão! Meu Deus do céu! Olha o tamanho desse homem! Vou pegar ele! Tudo bem! Aqui é o alô do coqueiro! Você é daqui do coqueiro? Não, só do senhor do Bonfim! Senhor do Bonfim! Ai, que maravilha! E aí, tá gostando de coqueiro? Maravilhoso! O seu parâmetro é de prefeito! Leca, você aprendeu a subir no pé de coco? Com certeza! E um coco desse tamanho? Oi, lindão! Tudo bom? Tudo ótimo! Você é daqui? De Mirangaba! De Mirangaba, né? As coisas aqui é grande, né? Oxe, demais! Leca, você trabalha com banana? Não! Por quê? Você passa o banalão de café! Como é seu nome, lindo? Fabrício! Fabrício, lindo, grandão! Pode chamar de rastão! Rastinha! Ai! Vem se arrastar em mim! Rastão! Ai, rastão! Que homem, lindo! Tu lembra de mim? É paulista! Eita, porra! Como tu tá? Linda, maravilhosa! Rapaz! Amando! Que mulher! Que cabelo maravilhoso! Você também é linda! Beijo, linda! Rastão! Ai, meu Deus! Ai, que fumada! Eita, você pegou! Tô doido demais! Você meteu o fumo na boca! Gosto de um fumo muito grande! Eu adoro! Eu também adoro! Você é daqui, lindão? Sou de Santa Cruz do Coqueiro! Santa Cruz do Coqueiro! E que cruz você é, viu? Queria carregar uma cruz dessa! Será? Mas tu não aguenta não, não dá conta não! Meu Deus do céu! Será? Pra cá! Fala com o Guilherme, não! Você vê com o meu parceiro Guilherme aqui, ó! É cantor? É meu amigo, Guilherme! Então, Guilherme, que maravilha! Amizade é isso! É amizade, isso aí mesmo! Estamos comendo cana! Então, amigo, é pra cu de outro! É, pra comer água hoje à noite aí! Vai, te arrumar! Oi, bebê! Tudo bom, então? Tudo bom, Latinha! Ah, você tá acompanhado, né? É! Maravilha! Oi, Lindinha, tudo bom? Tudo! Tá acendendo vela? Não! Essa tá acendendo vela! E eu vou aqui pro meio desse povo maravilhoso de Coqueiro de Mirangaba! Oi, lindona, tudo bom? Você é daqui de Coqueiro? Você é de onde? Mirangaba! E esse quilombola aí atrás de você é seu esposo? É! Posso pegar ele? Pode! É calidão! Você é daqui de Coqueiro? Praticamente, sim! Aí, vai buscar uma loira de Mirangaba! Vai misturar as cores! É verdade, né? Vai sair uns quilombolinha branquinho! Não, vai sair misturado! Misturado! Misturado, é misturado! Com certeza! Parabéns! Uai! Olha o assédio, viu? Eu vou chamar a polícia! Oi, linda! Olha que meninão! Tudo bom, lindão? Tudo! Festa maravilhosa, né? Tá! E você aí só mastigando, você é solteiro? Hã? Tá solteiro? Tô! Eita, não vai pegar ninguém hoje? Não, tô de boa! Tá de boa, né? Aham! Fez um 4! Vem cá! De 4 é melhor, né, lindinho? Ah! Você tá fazendo 4, tá fazendo 3 pra eu estar bêbado, é? Vem cá, cadê os meninos? Essa verdinha aí é boa, lindinho? Aqui nem a verdinha! É o que é isso? Ice! Ice, que bom! Vem cá, lindão, nessa festa maravilhosa aqui! Tá acompanhado? Não! Ih, será que não dá pra pegar alguma quilombola? Quem sabe, né? Muitas quilombolas lindas aqui! Tudo pode acontecer, é? Vem cá, você me dá uma chupadinha! Vem cá, rapaz! Você com esse pirulito aí, eu queria uma chupada! Ele não dá uma chupadinha! É minha carlinha! Ele é o que é seu? Amigo! Amigo, será que não tem como ele me dar uma chupada? A chupada era, Douglas! Ai, meu cunhinho! A chupada não se lembra, não se lembra! Vem cá, ele lhe dá uma chupada! Não! Não deixa! Você me dá uma chupada nela? Não, rapaz, o namorado tá bem ali! Tá ali, é? O namorado tá bem ali, imagina a situação que vai acontecer! Então você me dá! Não! Meu Deus, que povo! Viu, algo me dá! Ai, que moreno lindo! Eu vou pegar todo! Olha que lindinho, galeguinho! Tudo bom, lindinho? Eu cheguei atrás de você, tudo bom? Lá ele! Você é de onde, lindo? Eu, de face nova! Você é nova! Você trocou o cisão pela banana daqui! Lá ele! Esse aqui é da Boa Terra, vem cá, você! Você trabalha com o que lá, lindo? No cisão! No cisão mesmo? É! É trabalho duro, né? É verdade! Aí você quer uma coisa mole, é melhor! Lá ele! Olha só, o homem do canecão! Eu sempre pego esse moreno! Então, lindão, aqui em Coqueiros de Mirangaba, eu também consigo lhe pegar! Porra, aqui é minha cidade! Aqui é sua terra! Minha terra! Essa é a quilombola! Quilombola! E essa aí? Epa, porra, quilombola! Já é! Então, lindão, que maravilha, né? Você é sempre com ele! Com certeza, tem que estar, né? Quantos anos suportando esse homem? Cinco! Cinco anos, né? Já é uma vida! É! Que maravilha! Parabéns para esse casal, viu? Onde eu vou, eu sempre estou vendo vocês canecão! Eu tenho que representar, né? É verdade! Pense no homem do canecão, Al! E aqueles homens ali de braços cruzados! Ai, meu Deus! Cadê? Sai do meio! Vem cá! Isso é uma bola na cabeça? É! Você gosta de bola? Pra ele, não gosto não! Não gosto não! Gosta não? Não gosto não! Mas parece uma bolinha! Ah, eu gosto de bola aqui, olha! Esse lindão! Ele gosta de bola! Ele parece aquele jogador! Como é o nome dele? Robinho! Tudo bom, lindinho! Você joga futebol? Joga! Eu vou vaqueiro! Vaqueiro? Então você gosta de bola, hein? Muita muito? Muita muito! Esse não muda de ninguém, Al! Meu Deus do céu! Esse aqui está enchendo o caneco, ó! Vem cá, lindão! Você é de onde? Mirangaba! Mirangaba, né? Festa aqui de coqueiro está maravilhosa! Ah, maravilhosa! Vem cá, casado, solteiro ou enrolado? Solteiro! Estava! Quem rolou? Já rolou! Que maravilha, viu? Essa turma maravilhosa aqui de coqueiro de Mirangaba, viu? E eu vou ficando por aqui! Quase mais de Augusto Silva, Luísa Tomei para a TV Augusto Gente! E aqui, ó! Casado! Legenda Adriana Zanotto